Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Tô começando o vídeo com esse look mara Cótica suave Vocês devem estar se perguntando, poleando em pleno verão aí, você toda de blusa? Pois é, sabe por que que eu tô com essa roupa? Porque eu quero ir pra piscina Pois é, pra ir pra piscina O que que acontece, gente? Aqui no Japão, a gente não pode mostrar as tatuagens Quem tem tatuagem não pode entrar nas piscinas Então, pra eu conseguir entrar, eu tenho que usar essa roupa aqui Já eu viro e mostro ali pra vocês no espelho Mas, né, não é estranho pra eles ver alguém de roupa Eles não vão, tipo, olhar você e falar Ah, ela é cheia de tatuagem, por isso que ela tá de roupa Porque as japonesas, né, usam roupas assim também Elas não gostam de tomar sol, né? Elas acham a pele branquíssima, bonita E também pra manter a saúde da pele, né? Porque querendo ou não, só o sol faz mal, só o excesso faz mal, né? Então, elas usam assim mesmo Elas vão de calça, de blusa, de chapéu E, ó, a blusa é assim, ó Pra tampar a mão também Elas se tampam todinha E, inclusive, esse ano Eu vou ter que trocar a minha parte de baixo Porque agora eu tenho uma tatuagem na canela também Hoje eu vou tentar e assim Eu vou ver se eles não vão falar nada Se eles falarem, eu conto pra vocês Mas, ó Tá vendo? Tem essa tatuagem aí na canela Então, pode ser que eles impliquem Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês a roupa de piscina E é roupa de piscina mesmo, viu? Não é uma roupa qualquer que eu comprei pra ir na piscina, não Essa aqui já tem na própria sessão de piscina mesmo Ó, e aí? Rá, rá Olha, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês Com criança, até que eu fico bem à vontade assim com essa roupa, sabia? Ela é um... Tá escura que vocês não vão conseguir ver nada, né? Ó Ela é do Mickey Tem um monte de desenho, tá vendo? E aqui o... Ué, cadê meus... Ó O puxadorzinho É do Mickey Tem a cabecinha do Mickey também, ó Tá vendo? E essas blusas aqui Elas têm proteção também O V O V, o V É o V, né? Fala, não sei Essas roupas, elas também têm proteção, né? Então, isso também é legal E daí tem o short Ó Um espelho sujo Que agonia Gravar em espelho E espelho tá sujo O short é um bermudão Parece de surfista E ele tem em bolsa atrás Tem de vários tamanhos Eu que escolhi esse daqui Eu peguei assim Tem mais curtinhos também Só que eu quis esse aqui Pra não ficar aquela marca na coxa da gente, sabe? Aí, como ele é grande e soltinho assim Não chega a ficar marca no meu joelho Então eu optei por pegar já um grande assim Mas esse ano eu vou ter que comprar Aquelas leg que vem até aqui Que é própria de entrar também em água, sabe? Pra tampar isso aqui Porque certeza que vai ter piscina Que eles vão reclamar Ou eu colo isso aqui Ou eu uso a leg assim Ou eu posso colar um adesivo também Se você colar um adesivo também Não tem problema não Só que depois você vai ficar com a marca do adesivo, né gente? Olha Não dá certo E aí? O que vocês acharam disso? Comenta aí pra mim O que vocês acharam dessa ideia De ter que usar a roupa pra ir na piscina? Acabou que o quê? Vai lá, Isa Com o Luiz Pode ir Vou filmar vocês um pouquinho Essa é a piscina aqui perto de casa É bem do ladinho de casa, gente Tem essa pequenininha E tem aquela maior ali, ó Aí tem os lugares aqui Pra gente ficar sentadinhos E criança da idade da Laysa não paga Da idade do Luiz paga Racoem Que é R$3,00 E pra adulto é Ni Racoem Que dá R$6,00, R$7,00 É bem baratinho E na parte da manhã Abre das R$9,00 e meia Até meio de e meia Só que a gente não fica Até meio de e meia, né? E da parte da tarde Se eu não me engano É da R$1,00 e meia Até as R$4,00 e meia Será que tem alguém feliz? Eu estava lá dentro até agora Daí aqui nas piscinas A gente tem que sair Eles fazem intervalo De 30 em 30 minutos Que é pras crianças no banheiro Eles medem a água Se tá comendo que dá Se tá muito suja Clora, essas coisas Aí eu saí Daí tô aqui agora Tô me secando pra ver Pra Daqui a 30 minutos Nós já vamos embora Vixe, mamãe Essas japonesas estão aprendendo Até falar em português Pra brincar com a Laysa Muito bonitinhas Opa Opa Caiu Laysa, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom Deixa eu falar pra vocês Aqui eles têm tanta preocupação Com o sol Que você pode reparar Que todo mundo usa essas roupas Igual eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Não é só pela tatuagem Eu, no caso, é pela tatuagem Mas eles mesmo As próprias crianças Ó, podem ver Então todos usam roupa É todo mundo de roupa De chapéu Eles têm muito essa preocupação De não tomar sol Aliás, de tomar cuidado com o sol É bem pequenininho Bem simples Tem só dois lugares ali Pra trocar E aqui tem alguns armários, né? Pra quem quiser deixar alguma coisa guardada Você só coloca Fecha e pega a chave Depois devolta Na hora de ir embora Não paga nada, não Eu acho Ah, muito Não sei Tentei usar ali Não consegui Talvez já esteja um pouco velho Vamos embora Ah, e aqui é o das meninas Tá separado Das meninas e dos Dos meninos Aqui é o banheiro O banheiro é junto De mulher ali, ó Aí você sobe aqui e vai pra piscina Vamos E aqui é o dos meninos É igual Aí aqui é a saída Seu sapato fica aqui As bicicletas ficam aqui Aqui é onde você paga E ó Essa aqui é a minha casa Viu como é bem pertinho? Bem em frente Eu moro aqui Eu fiquei pelada pra variar Chegamos da piscina Vamos Estamos com fome Vamos almoçar Vamos comer esse arroz aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como ele é Ele está congelado Aí você tem que Esse aqui é só tudo isso, tá? Tem mais a menina dele Ele se coloca no micro-ondas E ele descongela, ó E ele vem realmente Tudo que está aqui na foto, ó Carne, ovo, cebolinha É uma delícia E esse aqui é o frango O famoso caralho Como é que a gente chama? Como que eu vou abrir com uma mão só agora? Ele também já é pronto Ó, você só esquenta Vamos almoçar Eu quero a de queijo Essa aqui Isso não é queijo É marguerita É a marguerita mais esquisita que eu já vi na vida Mas enfim O Italo saiu mais cedo hoje Serviço de serviço Não por opção própria Mas porque não tinha mesmo serviço Não, acabou Era até na hora E nós viemos pra cidade vizinha da nossa Pra resolver algumas coisinhas E aproveitamos e viemos almoçar O Luiz não está com a gente Porque ele voltou pra piscina com os amigos dele Ele almoçou em casa Comeu comida E depois voltou pra piscina agora com os amigos dele Aqui no Japão Quando a criança entra na quarta série Daí ela já pode ir pra piscina sozinha Sem os pais Antes disso tem que ir Só entra com o adulto, né? Depois da quarta série Que ele entra na quarta série Daí já pode ir sozinha Acho engraçado isso aqui Não é separado por idade, né? É por série É Você está na quinta série Você está na sexta série Aí você já vai podendo fazer as coisas, sabe? Nós estamos nesse restaurante aqui, ó Saizeria Já filmei algumas vezes aqui pra vocês É um restaurante bom e barato Um preço bom E eu vou comer pizza Vou mostrar bem por cima Assim pra vocês terem uma ideia Do que que tem Esse aqui eu sempre como É camarãozinho frito Não tá nada Você vai comer frango? Não Então sempre pede Eu sempre peço essa entradinha Ele sempre pede essa Olha essa entrada, gente Orvida com bacon Não 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 Pocpon shrimp é uma coisa Pocpon shrimp é uma coisa Margarita pizza é uma coisa Margarita pizza é uma coisa Margarita pizza é uma coisa Pocpon Papai está pedindo nossa comida Mixed grill no rice seta Mixed grill no rice seta Mixed grill no rice Tem os pinhos Pocpon shrimp é uma coisa Gente vocês acreditam que eles falam que Essa pizza aqui é margarita Margarita Eu nunca vi uma margarita assim Que só tem queijo Agora esse aqui é o melhor Camarão Empanadinho É muito bom E esse molinho aquele azedinho Então não pode comer porque é alérgico Por isso que ele vai no franguinho É muito bom Olha o franguinho do Ethan O franguinho do Ethan Não pegou bem né E o prato dele é esse aqui ó Vem hambúrguer, bacon, ovo Linguiça Ah vem linguiça também? Tem uma escondida E esses pratos aqui Você tem a opção de pedir O arroz Ou sem o arroz mesmo Porque você vê ali não vem né Aí o Ethan sempre pega o arroz Esse franguinho também é muito bom É bem temperadinho ó E solta o docinho né Eles tão bem cozidinho Olha lá a gente tá comendo uma pizza Ela mostra desse aqui também Mas a gente não comeu Você não quis camarão? Hum Gente essa loja aqui ó Pra quem ainda não sabe Moro por aqui né É loja de importados Nessa loja aí Que eu compro coco ralado Coco ralado Tem coco ralado fino Coco ralado grosso Fubá Tem fubá fino E fubá grosso E também granulado Chocolate granulado Se você mora por aqui Tá precisando dessas coisas Nessa loja aqui tem Tá bom? Enquanto o papai não vem Enquanto o papai não vem Ó quem fica me fazendo companhia aqui ó Ai meu chuchuinho mamãe Ai gente quem tem filho Quem tem filho vai Vai concordar comigo Que não tem nada Nesse mundo mais gostoso Que ficar assim De cheirinho com eles Não é? Ai é tão gostoso Gente Filma nós duas fazendo cheirinho Uma na outra Tira aqui Assim Tira o palinho Te amo Eu amo fazer isso Ela é delicada Mas é delicada Gente Né Laysa? É uma delicadeira Ai gente eu tô cansada Vamos dormir? Tô cansada hoje Nossa a gente fez Acho que eu não filmei tanto Mas a gente fez muita coisa Depois que nós chegamos da rua Eu passei em dois lugares Eu acho que eu não mostrei pra vocês Resolvendo algumas coisinhas As coisas que eu fui resolver hoje Foi coisinhas burocráticas da loja Pra abrir a minha lojinha Caso você ainda não saiba Eu vou abrir uma lojinha online De produtos de beleza Daqui do Japão Cosméticos e afins Se você já quiser seguir O perfil é Poliana Japan E o meu perfil pessoal Poliana 13 Andressa Tá? Eu vou deixar O nome da minha loja Com o meu nome Já pra usar mesmo Né gente? Querendo ou não O meu nome Já tá um pouco mais conhecido Do que se eu fosse começar Um outro nome do zero, né? Então já pra usar Isso mesmo Usar a minha Como será que falaria isso? A minha Como falaria isso? Não sei gente Não sei Essas horas Durante o dia Já te fiz pensar Essas horas de noite Cansada Então É quase que impossível Mas enfim Né? Vocês acham que vocês entenderam E Daí por isso que eu vou deixar Poliana mesmo Né? Porque se eu coloco Um outro nome Eu ia ter que começar esse nome do zero Igual Quando eu comecei O da Poliana, né? Por mais que eu fosse divulgar aqui Seria um nome Que eu iria começar do zero, né? Então Vou abrir a minha loja Com meu nominho mesmo Tá bom? E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô Nada Laysa Até tchau Laysa Ai eu acho que hoje eu vou colocar Uma daquelas minhas máscaras assim Do pé De desintoxicar Pra tirar o cansaço Pra mim dormir bem Vou vender Vou vender Tudo eu vou vender Dá boa noite filha Tchau Hora de desligar tudo, né? Da gente ficar só de chamego Conversar até dormir Então é isso gente Eu tenho que ver o Luiz também O Luiz já tá de férias Mas amanhã ele vai pra escola Ficar acho que uma hora e pouquinho Pra fazer lição Depois num próximo vídeo Eu mostro pra vocês O tanto de lição Que ele tem pra fazer agora No Natsu Yasumi Que é férias de verão Que não é férias, né? Férias barra sei lá o que Porque não é férias isso O tanto de lição que tem Não é férias Um beijo gente Fica com Deus Tchau